Eu tinha um amigo que morava no Zoo. O Bocha é uma pessoa que gosta e desaparecia com a Cristina Ferreira. Tem muita mania, é só para imudirem. Tem mesmo cara de Papa Babies, a Cristina. Gigante! O sonho da Dasha vai-se realizar é ver qual foi o animal que mais gostaste de ver. Estamos com um objetivo neste canal, meus amigos. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog! Hoje vou levar a Dasha ao Jardim Zoológico. Ela nunca foi ao Jardim Zoológico, por incrível que pareça. Não é muito normal, acho que toda a gente já foi ao Jardim Zoológico. Fui ao Ocionário tipo 6 vezes. A Jardim Zoológico não foi nenhuma. 6 vezes ao Ocionário! Tu ias lá o quê? Pescar? E é isso, vamos então almoçar primeiro. Vamos almoçar com a Dra. Maria Augusta, que é a minha mãe, minha querida progenitora. E depois vamos ao Zoo ver os macacos. Eu tinha um amigo que morava no Zoo. E eu fui lá à noite, fomos dar uma volta pelo Zoo. E depois fomos ver os tigres. Fomos à zona dos tigres brancos. Estavam todos a dormir. Entretanto, eu vou lá ao vidro e um tigre branco aproxima-se. Começa-se a aproximar de mim. E mete-se mesmo assim, com as patas nas minhas mãos. Que cena, mano! Apareceu uma cena de filme. Minha mãe acabou de chegar. Vamos buscá-la agora. Bom dia, meninos! Bom dia! Um burro! Olha o que está aqui, gente. Olha, já comprei umas coisinhas para vós. Rapazes, o melhor snack do mundo. Castanhas descascadas, rapazes. Isto é vida. Ora, pera. Não sabes organizar o dia? Almoço. Uma, duas. Jardim zoológico. Duas e meia. Ai, duas e meia. O que é que é esse barco? Duas e meia. O máximo que saímos dos jardim zoológicos por volta das ceias. Exceto uma feirinha com churros. Sabe o que é que é isto? Sabe? Isto aqui é para apanhar o meu drip, mas não segurar o meu drip. Porque o meu drip escorre. Estás a ver? Isto é mesmo para esmagar todas aquelas pessoas que me vão à DM pedir dinheiro. Assim, ó. Dum, 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 dum. Se tivesses que matar uma destas duas pessoas. Manuel Luís Goxa ou Cristina Ferreira. Quem é que tu matavas? Eu não matava ninguém, não é? Mas desaparecia com a Cristina Ferreira. Mandavas a Cristina cucaraças? Mandava, sim. Porque está muito carola. O Goxa é uma pessoa, pronto. A opção sexual dele, a mim, não afeta nada. Portanto, ele come do que gosta e o resto... Sim. Mas é uma pessoa muito culta. Francisco, e sabe conversar. Embora tenha um defeito, não deixe de falar aos outros. Agora, a Cristina Ferreira tem muita mania, não é? Porque tem muito dinheiro, isto e aquilo, e de repente diz assim, em televisão, Ah, eu só preciso voltar à feira a vender bifanas com a minha mãe quando cresci. Mentira! Não venha cá com merdas. Isso é só para te eludir. Por exemplo, ela quando é do Big Brother, não é? A padrinha sempre lá, um rapaz ou uma rapariga, ou o casal, não sei o quê. E depois anda com o rapaz, viajar sem a rapariga. Isto é normal. Tem a mesma cara de Papa Babies, a Cristina. Ruben Rua. Também andou a pinar, não é não? Esse Ruben Rua. Tem a mesma carinha de gigolo. Bora lá escolher então o restaurante e vamos almoçar. Ok rapaz, já estamos aí no jardim zoológico. Eu já não sei onde é que se arranjam os bilhetes disto. Vamos ver. Primeira vez num jardim zoológico. O que é que estás a sentir? Ainda nada. Muita natureza, muitas casinhas verdes. Bilhetes já estão. Agora vamos lá ver. Vamos lá ver as vacas. Isto nem tem vacas, não é? Não. Nem vacas tem. Bem, já entrámos aqui no zoo. Eles disseram que os golfinhos já começaram, mas que ainda vamos a tempo de os ver. Bora lá, já estamos a perder tudo. Olha lá, está ali toda a gente já. Estou com um golfinho em casa. Ui! Caralho! Caralho! Aquela ali é acrobata. Acabámos de ver os golfinhos. Dasha, o que é que achaste dos golfinhos? Eu achei muito amorosos e muito fofos. E muito quinto do que eu tenho em casa. Tu e tu, o que é que achaste dos golfinhos? Adorei. São os animais tão fofos. Rapaz, chegámos aos tigres. Eles parecem que estão mortos. Chegámos aos coalas. Até agora consigo ver as costas de um. Ele nem se mexe. Olha o gajo ali. Está aqui, não é? Está aqui. Meu Deus. Eles só dormem, não é? Isso é rinoceronte que é-se. Meu Deus. Gigante. Olha o gajo. Grande a cu. Porra. Isso é grande a cu. Olha aí. Grande a cu. Os camelos lá ao fundo eu vejo só as vozes e a cara. Vê só. Foi engraçado. Camelos, tu viste no Dubai. Andaste de camelo no Dubai. Iguana zona. Dasha, não estás preparado para isto? Gigante. Gigante, mano. Ou é da tartarugas a desfilar. Vais ver uma tarântula gigante. Olha ali. Dasha. E se ela começar a andar assim? Eu demais aqui. Adoro, mano. Que lindo. Que fofinho. Adorava ter uma coisa destas. Ia-se chamar Fernando Pessoa. Chegámos aos bambis. Olha aos bambis. Um está a cheiro ao cu do outro. Olha as girafas. Foi fixe. Mas eu não sabia que eles eram altos. Mas assim tanto... O que é que está ali a acontecer com aqueles elefantes? Já não está a acontecer? Oh, eles vão namorar. Olha só. O Américo quando eu lhe peço para fazer alguma coisa. A ser dos animais. Que eu podia estar o dia todo, 24 horas, a olhar para os comportamentos deles. Sobre esses fatores e digas tipo Uau! Como é que é possível? E esses aqui parecem pessoas. Imagina dormir com ele. Ah, que grande! Ah, é? É muito, olha. Tipo abraços assim. Já adorme-vos comigo, não é? Muito diferente. Ou não? O sonho da Dasha vai-se realizar é ver flamingos. Estão a descartilha ao fundo. Estão a porrada? Estão a porrada! Estão a porrada! Aqueles ao fundo. Estão a porrada. Estão a porrada. Estão a porrada. Estão a olhar aos gajos. Estão a porrada. Estão a olhar aos gajos. Estão a eroskis. É os leões, não é? Sim. Vamos ver leões. Nunca viste leões na vida? Não. Estão nos vídeos. Eu sou uma leola pessoal. Vou ver os meus primos agora aqui. É tão fofinho! Ele estava sem limpar a pouco. Estás que eu faço 20 horas no dia a dormir. Os dois? Sim! Ou por favor! Bem rapazes, entretanto já estou a ficar sem bateria no telefone. Portanto, vamos deixar aqui com umas imagens do Zoo. Já não vinha cá há bastantes anos. Mas vamos dar por encerrado esta visita. Fiquem com umas imagens e daqui a nada vamos já voltar para casa. Até já! Finalmente em casa, já terminámos o nosso dia no Zoo. O que é que achaste? Isto foi mais para ti do que para mim que já. Eu amei. Sim, eu amei. Amei mesmo. Muitas emoções. Muitos animais bonitos. Qual foi o animal que tu mais gostaste de ver? Tigre. Porquê o tigre? A entrada dele, como ele olhou assim para mim, senti. Queria-te comer o tigre? Não. Ele gostou de mim. Qual é que foi assim o animal que mais te desiludiu? A aranha, se calhar. A tarântula. Nós vimos uma tarântula muito peluda e ela tem fobia. Eu pensava que ela ia mexer só, sei lá, e fazer alguma coisa que me arrepiasse. Mas se não, foi tipo, normal. Obrigada. Bem, rapazes, estamos ao final do vlog. Deixem like, comentem, subscrevam e ativem as notificações. E estamos com um objetivo neste canal, meus amigos, que é chegar aos 100k subscritores. 100 mil subscritores até ao final do ano de 2024. Eu acho que isto é um objetivo completamente fazível. Basta mantermos a consistência e trazermos bom conteúdo. E é isso, muito obrigado por verem os vídeos. E fiquem vistos para o próximo. Seus cães.